Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 10 do livro do profeta Isaías. Versos 1 a 4, os corruptos e os que enriquecem a custa do oprimido um dia serão punidos. Podem até pensar que hoje passam ilesos, podem roubar, fazer o que querem, oprimindo assim as pessoas mais pobres, mas Deus está vendo tudo e um dia ele fará justiça. Verso 12, Deus puniu Judá, mas não deixou impune a Assíria por causa de sua maldade e arrogância. A punição de Judá foi redentiva, a da Assíria, destrutiva. Verso 15, que a ferramenta nunca se exalte sobre aquele que a maneja. Devemos sempre lembrar que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Verso 20, aqui nós vemos as características do remanescente fiel. Eles confiam em Deus e são totalmente fiéis, procuram fazer aquilo que Deus orientou em sua palavra, guardar os mandamentos de Deus. Verso 21, graças a Deus sempre existe um remanescente fiel, que possamos fazer parte desse povo. Verso 23 e 24, os orgulhosos serão humilhados por Deus. Verso 24 e 25, não tenha medo da repreensão de um Deus que ama, aceite-a e mude. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.